Aqui é só jogado caro, coração gelado Chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado No coração só espaço pro jacaré Sabe que os menores traque Pode avisar que é o pai de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo Sabe que os menores traque Pode avisar que é o boy de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo É que os moleque é a mesma fita e elas querem se envolver E o DJ boy é muito chato, coleciona as bebê Mas eu vou fazer o que? Elas que me satisfaz Pode avisar de onde eu venho tem mais Sabe que os menores traque DJ boy Pode avisar que é o boy de novo DJ boy Coração gelado, mas na cama pega fogo Passa visão Passa visão Aqui é só jogado caro, coração gelado Chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado No coração só espaço pro jacaré Sabe que os menores traque Pode avisar que é o boy de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo Sabe que os menores traque Pode avisar que é o boy de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo É que os moleque é a mesma fita E elas querem se envolver E o DJ boy é muito chato, coleciona as bebê Mas eu vou fazer o que? Elas que me satisfaz Pode avisar de onde eu venho tem mais Sabe que os menores traque Pode avisar que é o boy de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo Passa visão Passa visão Coração gelado, mas na cama pega fogo 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 Obrigado.